Música Chuva causa estragos em 5 casas em Votuporanga e deixa a represa da Saeve assim Feito uma cascata, abandono de animais, aumenta o número de casos em Votuporanga E sexta-feira é o dia dos destaques da nossa agenda cultural É agora no TVU Jornal Música Boa noite O temporal desta madrugada causou estragos em Votuporanga No Jardim Bom Clima, pelo menos 5 casas foram atingidas pela força do temporal O cenário era de destruição nas casas que foram atingidas pela chuva na madrugada desta sexta-feira Na rua Pascoalino Pedrazoli, foram 5 residências destruídas pela força das águas A chuva forte, que atingiu Votuporanga, teve início por volta das 4h30 da manhã, com duração de quase 3 horas A força da água fez estragos no bairro Bom Clima, derrubando muros e a estrutura de algumas residências Nesta, por exemplo, a piscina ficou coberta de lama O freezer e uma televisão sumiram na enxurrada Paulo é morador do bairro e afirma não ser a primeira vez que isto acontece Este muro é a quarta vez, terceira vez que cai, e a gente faz com recurso próprio Aterramos aqui o quintal, 40 caminhões de teco, com recurso próprio também Tudo perdido, perdido em vão, porque a prefeitura não dá assistência para a gente Maiara se emociona ao ver o estrago causado pela chuva Em 16 anos residindo no bairro, segundo ela, esta é a primeira vez que o estrago é tão grande na casa dela Desta vez já quebrou tudo, né? E levou geladeira, fogão, freezer, mesa, cadeira, levou tudo Os estragos feitos pela tempestade preocupou não só o corpo de bombeiros, mas também a defesa civil Que estiveram no local para prestar assistência aos moradores Segundo o coordenador da defesa civil, os prejuízos foram apenas materiais E não houve nenhuma vítima durante a forte chuva A gente vem e orienta, estamos trazendo a equipe da prefeitura para ajudar no rescaldo e na limpeza Depois a gente vai orientando o pessoal como fazer, se é parte de ressarcimento da prefeitura Se eles vão entrar com pedido Quem passou pelo bairro após as chuvas, pôde ver móveis espalhados pelas ruas Em meio a lama enxurrada Casas destelhadas e com muros destruídos e muito acúmulo de lixo O vereador André Figueiredo também é morador do bairro Segundo ele, será cobrado providências sobre o descaso com os moradores das casas atingidas Eu acho que nós temos que dar um basta nisso daqui Não podemos deixar que essa situação volte a acontecer Porque não é a primeira vez Então nós vamos cobrar aí do poder público uma ação já de imediato A defesa civil esteve no local prestando assistência às vítimas Os imóveis não serão interditados E a forte chuva também causou uma cena inusitada na represa da Saeve A represa transbordou e uma cascata se formou no local Segundo a Saeve Ambiental, há mais de 15 anos Que a represa de captação do sistema do córrego do marinheirinho Não tinha um volume de água tão grande Com a chuva desta noite, o nível subiu cerca de 1,80m Segundo os técnicos A passarela do captador ficou totalmente encoberta A barragem transformou-se numa enorme cachoeira O risco maior seria o rompimento da represa Desse barramento Mas esse barramento foi bem executado Verificando tudo agora no momento Está tudo sob controle Então não dá risco nenhum de desmoralamento dessa barragem O que aconteceu foi bem mais do que aquilo que os órgãos estavam informando que seria Então foi uma surpresa Mas já tomamos todas as providências necessárias Para que nada de pior aconteça Uma equipe do Corpo de Bombeiros fez uma vistoria Está de plantão no local para atender a possíveis ocorrências A gente deve ficar até as águas diminuírem Para ver as ações da Saeve posteriormente Se eles precisarem do apoio do bombeiro, nós estamos por aqui E vem mais chuva por aí Veja na nossa previsão O sábado será de sol com muitas nuvens Pancadas de chuva à tarde e à noite No domingo, sol e aumento de nuvens de manhã Pancadas de chuva à tarde e à noite Mínima de 20, máxima de 35 Neste momento, 30 graus A empresa América Latina Logística iniciou esta semana A remoção de vagões de trens abandonados em Ecatu, distrito de Itanabi As carcaças estão sendo encaminhadas ao pátio da empresa em Rio Claro Onde passarão por análise para verificar a possibilidade de recuperação O corte de uma seringueira de 54 anos em Fernandópolis Está dividindo as opiniões na cidade O juiz Heitor Katsumi Miura, da segunda vara Impediu que a seringueira fosse cortada E estabeleceu multa de 100 mil reais Para quem descumprisse a decisão No último dia 27, o juiz da terceira vara A Dilson Wagner Balotti Reverteu a sentença Como no momento não existe impedimento judicial para o corte Funcionários de uma empresa terceirizada Estão executando o trabalho Um homem capotou um veículo roubado durante a fuga Na rodovia que liga Itanabi a Monte Aprazível De acordo com a polícia militar O homem solicitou uma corrida E quando o taxista chegou Ele anunciou o assalto Levando também o celular da vítima Ele também agrediu o taxista Simulando estar armado Ele foi preso e recolhido ao centro de detenção provisória A justiça de Arasatuba Condenou a mais de 10 anos de prisão Três pessoas, entre elas um perito criminal Pela participação em um esquema de fraude de laudos De um arsenal avaliado em mais de um milhão de reais A pena dos três condenados Foi convertida em prestação de serviços comunitários E pagamento de multa E no próximo bloco tem futebol Nos comentários de Evandro Ferreira E ainda nesta edição Os destaques da nossa agenda cultural Não saia daí A gente volta já E agora é hora de futebol E nosso comentarista esportivo Edivandro já está aqui Edivandro, seja bem-vindo E vamos começar falando do CAVE O time mantém uma boa colocação Mas ainda não convenceu O copo está meio cheio ou meio vazio? É, boa noite Luciano Boa noite para o pessoal de casa Rapaz, o CAVE esse ano está naquela história Meio cheio, meio vazio Gosto disso Eu espero para falar sobre esse copo Depois do jogo Vamos acreditar que é assim Ele está meio cheio Se perder amanhã contra o Água Santa Ainda água, ainda para ajudar Ele vai ficar meio vazio Porque esse campeonato está muito embolado O Água Santa tem 11 pontos O Voto Paranhas tem 15 Muito equilíbrio ali Naqueles times que lutam contra o rebaixamento E também aqueles times que lutam pelo G8 Só o Rio Preto que destacou E já está com a vaga meio que garantida É, o Rio Preto eu acredito que mais 2, 3 rodadas aí Ele já garanta a vaga nos 8 Lembrando que o campeonato é diferente Dos outros campeonatos Classificam-se 8 Depois são divididos em 4 chaves Não tem nenhuma vantagem também Você se classificar em primeiro não O importante é que você está ali no G8 E aí quem sabe buscar uma vaga Como você disse, ninguém está sobrando O Voto Paranhas oscilou bastante Só conseguiu duas vitórias jogando em casa Então, aí fora está tendo um desempenho até mais ou menos Agora jogando em São Paulo No campo da Rua Javari Que é um campo que a Voto Paranhas já conhece Meu medo com relação ao Água Santa É os privilégios que o time tem lá na Federação Paulista Para você ter uma ideia O Cotia foi punido por não ter um estádio E teve que vir jogar aqui em Penápolis O Água Santa também foi punido do mesmo jeito E foi jogar em São Paulo, do lado de casa Então, isso aí que me dá mais medo O time não O time eu acho bem fraquinho Acho que dá para sair de lá com 3 pontos E a estreia do novo técnico O que você me diz dele? Olha, eu particularmente não conheço o Ricardo Nunca tive contato assim com ele Enfim, diferentes outros técnicos que passaram por aqui Mas ele já fez um bom trabalho no Batatais O Batatais, que hoje está na Série A2 Quem subiu ele foi o Ricardo O Ricardo que conseguiu o acesso lá É um bom técnico, tem boas referências Ele precisa fazer o sistema jogar Ele já fez algumas mudanças Principalmente na questão da posse de bola O Voto Paraguense estava naquela história Com todo respeito ao técnico francês Estava naquela situação A gente está jogando sem a bola Já não estava conseguindo jogar direito Com a bola, então, ficava uma coisa medonha Mas eu acredito que ele teve uma semana inteira Para trabalhar, para pôr o ritmo dele no jogo Ele fez algumas alterações Promoveu o Ítalo na lateral direita Como titular, possivelmente E o Rodolfo no meio Eu até, o Rodolfo, não questiono muita coisa Eu acho que o Ítalo merece mesmo essa chance Mas eu ainda apostaria no ataque Eu apostaria no Stunner Que vem fazendo um bom campeonato Porque uma das características do CAV São os erros de finalização, né? Principalmente isso, né? A gente está com dois centroavantes Que não marcaram nem um gol no campeonato E dois centroavantes considerados bons O Abraão, que nem viajou Acho que nem viaja para São Paulo E o Marcão O Marcão, ele é prestativo tudo Mas centroavante, vamos falar a verdade Ele vive de gol Até na Varsa, né? Nós que jogamos na Varsa A gente sabe Centroavante tem que marcar gol Mas ele tenta Pelo menos ele tenta É bola na trave É aquela história que eu acho impressionante O gol tem sete metros E dois e pouco de altura Ele consegue acertar na trave É a fase mesmo, não adianta E agora falando de Paulistão O fim de semana é decisivo para o Corinthians, né? Principalmente para o Corinthians, né? Porque precisa garantir essa vaga Ou não para a segunda fase do Paulistão E já tem clássico, né? Contra o São Paulo Além de toda a rivalidade Tem essa história, né? Eu acredito que uma derrota para o São Paulo Tira todas as possibilidades Do Corinthians brigar lá em cima Para conseguir essa vaga Talvez porque esse campeonato Regulamento esdrúxulo, né? Você não tem o confronto direto Então fica muito difícil Mas vai ser um bom jogo Tem todo esse clima de rivalidade, né? O São Paulo vem de uma goleada Assim como o Corinthians E eu quero ver muito um duelo Entre o Luiz Fabiano Que voltou a marcar gol E é a chance do Luciano Que não você, né? Mas o Luciano do Corinthians Provar para o torcedor corintiano Se ele é tudo isso aí mesmo Fez gols, tudo Mas é o primeiro clássico do garoto E o Jadson não joga, né? Não joga, né? Tem aquela cláusula O Pato também Está na reserva Mas não pode jogar Não pode jogar, né? O Morici Pelo menos o Morici já adiantou Que o Pato vai viajar na quarta-feira Para fazer a estreia do São Paulo Na Copa do Brasil O Corinthians vai ter que adaptar Alguém ali Eu particularmente manteria Colocaria o Danilo no jogo Acho que ele tem um perfil muito bem Tem aquela história de sempre marcar gols Contra o São Paulo Então eu, se eu fosse técnico Mano Menezes Apostaria no Danilo E depois para o segundo tempo Renato Augusto em campo Porque aí o time já corre um pouco melhor Então tá, João Muito obrigado, Edivando Que volta na segunda-feira, então Com os destaques aí Deste fim de semana Só lembrando, né? Que o torcedor palmeirense vai Muito small aqui em Rio Preto, né? O jogo é no domingo Seis e meia da tarde Contra o Paulista E a chance do torcedor palmeirense Vê de perto esse time Que já garantiu a vaga na segunda fase Mas segunda-feira nós estamos de volta Muito obrigado, Edivando Eu que agradeço Um bom final de semana para todo mundo E no próximo bloco Aumenta o número de animais abandonados em Votuporanga E, é claro, os destaques da nossa agenda cultural Não saia daí A gente volta já E agora o assunto é o grande número de animais abandonados em Votuporanga Número que só aumenta Só em janeiro deste ano A Espavo, sociedade protetora dos animais de Votuporanga Atendeu cerca de 45 ocorrências Envolvendo animais abandonados Bob não foi resgatado pela Espavo Mas faz parte da estatística de abandono O cãozinho foi atropelado na semana passada E encontrado por Israel Passando uma mulher que estava fazendo caminhada Ela me ajudou, né? Tirar ele da rua Que ele estava caído ali na rua Vi que ele estava sentindo dor Estava atropelado Ela ajudou eu a colocar no canteiro central da avenida Aí, assim, logo depois eu liguei para o Erasmo Como ele tinha tempo Ele pôde ir lá até o lugar e fazer o resgate do cachorro Atualmente, Bob está sob os cuidados de Erasmo Que tem outras duas cachorrinhas em casa Que foram resgatadas da rua Há três anos ele é voluntário Bob foi levado até o veterinário por Erasmo Hoje, o cãozinho já se recupera Mas ainda precisa de cuidados Casos como esse também são atendidos diariamente por membros da Espavo Que buscam uma solução para o problema Junto com a comunidade O abandono é uma questão gravíssima É um crime por lei E é uma questão social Eu acredito que é um dos piores crimes que se pode cometer contra os animais Porque ele perde identidade Ele fica sem rumo, fica sem chão Na rua, ele vai passar por maus tratos Por fome, por frio E vai, invariavelmente, acabar doente De acordo com a Espavo, tanto cães como gatos são abandonados Mas nas últimas semanas foram muitos os atendimentos de felinos abandonados Em pontos como Mata dos Macacos Rodoviária Asilo São Vicente de Paula Novo Pontilhão da Avenida Wilson de Souza Foz Açari Clube de Campo Praça da Matriz Praça Santa Luzia Uma propriedade rural Próximo ao loteamento Cidade Jardim E na Mina d'Água Existe um animal abandonado Aquele que já está em situação de abandono E esse, eu diria que nós teríamos que ter um abrigo Um local onde ele fosse colocado Cuidado, recuperado Até a adoção Bob, que mostramos no início da reportagem Ainda está precisando de ajuda Tem muitas pessoas ajudando ainda E muitas que querem ajudar Mas se a gente puder Qualquer valor, sabe Pode ser um real, dois reais Com um real a pessoa já está ajudando Então não é pra mim Eu não quero dinheiro na minha mão Pode levar direto na Clínica Seba E deixar lá Porque tem uma fichinha do Bob com o nome dele E deixar o nome Porque depois a gente vai agradecer As pessoas que estão ajudando E quem quiser ajudar o Bob Pode entrar em contato Pelo telefone 3423 2751 Repetindo 3423 2751 Ou na Avenida Emílio Arroio Hernandes No número 2596 E amanhã é o dia delas O dia das mulheres E o TVU Jornal preparou Uma reportagem especial Para homenagear Quem deveria ser homenageada sempre Nos dias de hoje Elas ganharam mais espaço No mercado de trabalho Não ficam apenas em casa Vão trabalhar Ajudar os maridos Como é o caso Da professora Daniela Da motorista de caminhão Vera Lúcia E da soldado Do corpo de bombeiros Ana Maria Durante todo o dia Realizam centenas de atividades Com a equipe das empresas Onde atuam Mas as obrigações Das mulheres Não acabam Quando elas saem daqui Do ambiente de trabalho Pelo contrário Quando estão lá fora Elas precisam realizar Outras atividades Que talvez São ainda mais complicadas No período da manhã Eu dou aula Numa escola aqui Próxima de casa E Meio dia e dez Eu saio da escola Venho para casa Nós almoçamos As crianças Descansam um pouco Aí acompanho A tarefa das crianças Realizo as tarefas De casa Que tarefa de casa Nunca para Quando é possível Faço um curso De artesanato Que eu gosto muito Em casa Responsabilidade Como mãe Como mulher E agora como avó Também E é uma rotina Assim puxada Que você tem Os afazeres de casa Responsabilidades Serviços Tarefa E você também Tem que se cuidar Ver os dois lados A casa E você Às vezes Até mesmo No dia a dia Ainda enfrentam Preconceito Não dos colegas De trabalho Mas da própria Comunidade Com o qual Se relacionam Problema Que Vera Enfrenta Em 15 anos Que trabalha Como motorista Aum Está em uma empresa Responsável Por recolher lixo As coisas Não mudaram ainda Ainda é Bem Bem difícil Vera Foi a primeira Motorista Da empresa E por causa Do bom desempenho Outra mulher Já foi contratada A mulher Hoje em dia Ela faz um trabalho Diferenciado Ela tem mais paciência Com os coletores E no dia a dia Então a gente resolveu Fazer um teste Contratamos uma Para a gente fazer um teste Ver como que funciona Mas teve muito bem Agradou a gente Foi um trabalho Ela está fazendo um trabalho Muito bem feito Tanto é que a gente Já contratou mais Uma motorista Mas mesmo Enfrentando Tantos problemas Elas fazem questão De continuarem Trabalhando Conciliam as várias vidas Arrumam um tempo Para curtirem a família E para ficarem Mais belas Mantenham a alegria Mesmo não sendo fácil Elas têm orgulho De serem mulher Não é fácil ser mulher Uma cobrança muito grande E foi assim Eu falo que antigamente Existia a mulher E o homem Hoje existe Os dois disputando O mesmo campo Porque foi uma opção Da mulher De ir à luta De buscar os seus direitos Sua posição Não é fácil Não é fácil Porque além De fazer as coisas Que a mulher faz No dia a dia Também a gente tem Que se cuidar Na medida do possível Às vezes a gente Abre mão De certas coisas Para a gente Renuncia Para fazer para os filhos Para o esposo Aí quando sobra Aquele tempinho A gente faz para a gente Mas não é fácil Mas além de tudo É muito gratificante Sexta-feira Dia de agenda cultural O carnaval mal acabou E o fim de semana Já está cheio de opções Para você aproveitar Confira com Michele Cavalcante Olá Estou aqui novamente Para programar Mais um fim de semana Amanhã no Bartolomeu Em Fernandópolis Tem open house Com projeto BPM Live to life E DJ Felipe Nieves A festa começa A partir das 11 da noite Domingão é dia de pagode No Radiola Bar Em Rio Preto O show é com o grupo De pagode Sambalada E a festa começa A partir das 6 e meia Da noite Está aberta a visitação Da Estação da Língua No Sesc de São José do Rio Preto Na exposição O visitante caminha Por várias áreas Uma delas É uma grande escultura De caixas Onde se apresenta O Museu da Língua Portuguesa Tem também terminais Com telas touch screen Um grande quebra cabeça Que apresenta um vídeo Baseado em 10 entrevistas especiais A visitação vai até dia 30 deste mês Com os seguintes horários De terça, quinta e sexta-feira Das 13 e 15 Até as 9 e meia da noite E de sábado e domingo Das 9 e 45 Até as 6 e meia da noite E a entrada é de graça A nossa dica de cinema É o filme Escalas Durante um voo De Nova York a Londres O agente Neil Marques Recebe uma série de mensagens SMS enigmáticas Dizendo que um passageiro Será morto a cada 20 minutos Caso 150 milhões de dólares Não sejam transferidos Para uma conta bancária Inicialmente Neil não dá atenção A ameaça Mas quando o primeiro passageiro Aparece morto Ele inicia uma investigação Em pleno voo Sobre quem possa ser o assassino E a nossa agenda cultural Vai ficando por aqui Tenha um excelente final de semana E até a próxima Tchau E o TVU Jornal Segunda edição Fica por aqui Na segunda-feira Monalisa Pelicione Estará de volta Para você Um ótimo final de semana E uma boa noite E um bom dia Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto